Amados irmãos e irmãs em Cristo, é com grande alegria que me una a vocês neste momento sagrado de comunhão e oração. Hoje, em nossos corações, carregamos a convicção de que a luz divina está prestes a iluminar as áreas mais sombrias de nossas vidas. Hoje, voltamos para a palavra do Senhor, em busca de inspiração e orientação, pois estamos aqui para aclamar contra as forças do mal que tentam se instalar em nossas jornadas. Como pastores de nossa própria existência, precisamos liderar nossa congregação espiritual com fé e coragem. Nosso Deus é um Deus de amor e poder. Ele nos prometeu que, ao buscarmos sua presença, Ele nos livraria de todo o mal. Então, em unidade de espírito, vamos nos aprofundar em uma oração fervorosa para afastar as trevas que tentam ofuscar a luz divina em nossas vidas. Preparem seus corações, pois estamos prestes a iniciar uma jornada de libertação e renovação, guiados pela sabedoria divina e pelo amor incondicional de nosso Salvador. Que a paz de Cristo esteja conosco enquanto nos entregamos a essa poderosa oração de libertação. À medida que nos entregamos a essa poderosa oração, recordemos as palavras do Salmo 23, que nos assegura que, mesmo em meio ao vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, pois Ele está conosco. É com este entendimento que clamamos hoje, confiantes de que, com a graça divina, seremos libertos de todo o mal que tenta se infiltrar em nossas vidas. Recordemos também as palavras do apóstolo Paulo, em Efésios, que nos alerta que nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal. Hoje, nos entregamos em unidade, revestidos da armadura divina, prontos para resistir a todo o mal que se coloca em nosso caminho. Que ao longo dessa oração sejamos capacitados a discernir as artimanhas do inimigo e que a luz do Espírito Santo ilumine cada canto escuro de nossa existência. Unidos em oração, reivindicamos a promessa divina de que nenhum mal prevalecerá contra nós. Com fé inabalável e corações abertos, avancemos nesta jornada espiritual, confiantes de que, ao final desta oração, estaremos mais próximos da libertação que só o amor de Deus pode proporcionar. Que a paz que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo. Amém. Ao iniciarmos esta oração de libertação, permitam-me compartilhar uma passagem inspiradora de Tiago. Que nos orienta a nos submetermos a Deus, resistirmos ao diabo e, assim, ele fugirá de nós. Neste momento sagrado, proclamamos nossa submissão a Deus e a resistência ao mal, confiando que a presença divina afastará todas as forças adversas. No Salmo 34, lemos que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Nossa humildade diante do Senhor nos permite receber sua graça transformadora. Assim, unimos nossos corações quebrantados em busca de cura e renovação, confiantes de que o Senhor não nos desamparará. Neste momento, cada palavra que proferimos é uma súplica, é um clamor pela misericórdia divina. Como filhos amados do Altíssimo, somos revestidos da promessa de que, ao pedirmos, receberemos, ao buscarmos, encontraremos, ao batermos, a porta se abrirá, como diz Mateus. Que a presença do Espírito Santo encha nossos corações de confiança e esperança enquanto avançamos nesta jornada de oração pela libertação. Que nossos clamores sejam ouvidos nos mais altos céus e que a vitória que temos em Cristo seja manifestada em cada área de nossas vidas. E vamos continuar a nossa oração, essa jornada pela libertação, mergulhando na promessa da palavra de Deus. Em Jeremias, o Senhor nos assegura que tem planos de prosperidade para nós, planos que nos darão esperança e um futuro. Neste momento de comunhão, confiamos que a vontade divina se manifestará, dissipando todo o mal e nos conduzindo ao caminho da prosperidade espiritual. Recordemos as palavras encorajadoras do Salmo 34, que nos assegura que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Que essa verdade nos envolva como um escudo, fortalecendo a nossa fé e proporcionando conforto em meio às adversidades. Unidos em propósito, proclamamos a promessa de Deus em Mateus, pois Ele nos assegura que onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio deles. Que sua presença seja sentida poderosamente, enquanto clamamos pela libertação de cada pessoa que participa dessa oração. Que a confiança em Deus cresça em nossos corações à medida que avançamos, e que a certeza de sua intervenção nos encha de alegria e gratidão. Continuemos a orar com fervor, confiantes de que, ao final desta jornada espiritual, testemunharemos o poder transformador de Deus em nossas vidas. Enquanto nos aprofundamos nesta oração pela libertação, lembremos-nos das palavras do apóstolo Paulo em Romanos, que nos assegura que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em nossa união espiritual, proclamamos a vitória que temos em Cristo sobre todas as forças do mal. O livro de Provérbios nos orienta a confiar no Senhor de todo o coração, e não depender do nosso próprio entendimento. Neste momento, abandonamos todas as nossas ansiedades diante do Altíssimo, confiando plenamente em sua sabedoria e poder. Em Filipenses, Paulo nos lembra que tudo podemos naquele que nos fortalece. Nossa oração é impulsionada por essa verdade, pois confiamos na capacidade do Senhor para nos livrar de todo o mal que se coloca diante de nós. À medida que continuamos nessa jornada espiritual, concentremos nossos corações na promessa de que, quando clamamos, o Senhor nos ouve e nos livra de todas as tribulações, como dito no Salmo 34, que essa verdade nos inspire e fortaleça à medida que avançamos na clareza da libertação que só o nosso Deus pode proporcionar. Recordemos as palavras de Isaías, onde o Senhor nos encoraja a não temer, pois Ele está conosco, não nos desamparará e nos fortalecerá. Neste momento sagrado, deixemos para trás todo o temor e confiemos na presença protetora do nosso Deus. A palavra do Salmo 91 é um bálsamo para nossas almas, lembrando-nos de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Unamo-nos nesse esconderijo espiritual confiantes de que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Ao refletirmos sobre as promessas divinas, deixemos que o amor perfeito do Senhor expulse todo o medo, pois o amor lança fora o temor. Que a compreensão desse amor nos envolva enquanto oramos pela libertação, capacitando-nos a viver com fé inabalável em nosso Salvador. Ergamos nossos corações em gratidão, reconhecendo que somos amados por um Deus que é capaz de nos libertar de todas as amares do mal. Continuemos a orar, confiantes de que a presença amorosa do Senhor está conosco em cada passo dessa jornada de nossa vida. Lembremos-nos também das palavras reconfortantes do Salmo 27, que nos declara que o Senhor é nossa luz e a nossa salvação. De quem teremos temor? O Senhor é a fortaleza da nossa vida e em sua presença encontramos segurança. Como o salmista Davi, confessemos com fé em nossos corações que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ele guia nossos passos no caminho da justiça, afastando toda a escuridão que tenta se aproximar de nossas vidas. Em Timóteo, somos lembrados de que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, que essas virtudes divinas se manifestem em nós enquanto clamamos pela libertação, capacitando-nos a resistir com coragem e amor diante das adversidades. Unamo-nos em um só propósito, depositando nossa confiança no Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Continuemos a orar, sabendo que estamos diante de um Deus que é poderoso para libertar e transformar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, ao persistirmos nessa oração de libertação, recordemos as palavras do Salmo 51, onde o salmista clama a Deus, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Neste momento, humildemente nos colocamos diante do Senhor, buscando a renovação interior que apenas Ele pode proporcionar. Em Romanos 12, somos instruídos a nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, que através dessa oração experimentemos uma transformação profunda, afastando as influências negativas e sendo renovados pela verdade e sabedoria divinas. É importante lembrarmos também das palavras de Jesus em Mateus 11, convidando-nos a todos que estão cansados e sobrecarregados a virem a Ele, prometendo alívio. Ao nos entregarmos a Ele nesta oração, confiemos que encontraremos descanso para as nossas almas, libertando-nos de todo o fato que tenta nos oprimir. Que nossos corações estejam abertos à obra do Divino Espírito Santo, permitindo que Ele opere em nós, transformando-nos à imagem do Filho de Deus. Continuemos a orar, confiantes de que a renovação e libertação que buscamos serão manifestadas pelo poder gracioso do nosso Senhor. Amados, à medida que chegamos ao final desta oração pela libertação, recordemos as palavras de Isaías, onde o Senhor nos convida a esquecer o que passou e não nos determos no passado. Neste momento, entregamos ao Senhor todas as antigas correntes e preocupações, confiando que Ele está fazendo algo novo em nossas vidas. Em Jeremias 29, Deus nos promete que encontraremos com Ele, quando o buscarmos de todo o coração. Que este seja um tempo de busca intensa, onde nossos corações anseiam pela presença divina e onde, ao nos encontrarmos com Ele, experimentamos uma libertação completa e duradoura. Que a esperança floresça em nossos corações, assim como a primavera sucede o inverno. Continuemos a orar com gratidão e fé, cientes de que a libertação que buscamos está sendo realizada pelo Deus que é fiel e poderoso para cumprir Suas promessas. Amém. Bom, e com essas palavras chegamos ao final da nossa oração com a certeza de que as nossas palavras foram ouvidas foram ouvidas por Deus. Estamos aqui para agradecer, sempre lembrando das palavras de Deus, sempre fazendo a nossa parte e seguindo aquela velha tradição de quem é uma pessoa de bem. É todo dia orar e é todo dia agradecer. Então, em nome de Deus, vamos encerrando essa oração e agradecendo por tudo o que nós temos recebido do Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.